O preço da cesta básica em Mossoró ficou mais barato, de acordo com o levantamento do Laboratório de Engenharia Econômica da UFERSA. A redução representou uma queda de 9,7%, com a cesta básica registrando o preço médio de R$ 478,44 no mês de junho, em comparação aos R$ 530,04 do mês de maio deste ano. Os dados são do índice cesta básica essencial, o ICBE, indicador realizado pelo Laboratório de Engenharia Econômica da UFERSA, o LECOM. Observando especificamente os dados para Mossoró, Caraúbas e Angicos, são os dados que nós pesquisamos neste mês, a gente percebeu que alguns itens tiveram um impacto maior nessa redução. O primeiro deles foi o automato, foi um item que aumentou muito o seu preço no decorrer do primeiro semestre, chegando a próximo de R$ 10,00, a média do quilo, e já no mês de junho ele já teve um aumento da sua oferta, isso reduz o preço dele também de uma maneira mais rápida, possibilitando um impacto maior. O preço do tomate teve uma redução em Mossoró de 39%, saindo de R$ 9,00 a média para R$ 5,55,00. Então isso teve um impacto muito forte. Além disso, outros itens que pesam bastante na cesta básica também tiveram sua redução. A carne bovina teve uma redução em torno de 3,5% e também o feijão, que é um item que pesa bastante na cesta básica das famílias, apresentou redução neste mês. O levantamento do mês de junho trouxe os dados de Mossoró, Caraúbas e Angicos. A cesta básica do índice leva em consideração o valor médio da carne, leite, feijão, arroz, farinha, tomate, pão, café, banana, açúcar, óleo e margarina, elementos que compõem a cesta básica essencial. O maior aumento da lista foi o pacote de café, onde o preço médio subiu de R$ 8,42 para R$ 8,81, representando um crescimento de 4,7% no valor. Já a maior redução do índice foi a do tomate, onde o quilo passou de R$ 9,13 para R$ 5,55, numa queda de 39%. A baixa no preço do tomate ajudou no registro do valor do mês de junho. De acordo com os dados do Laboratório de Engenharia Econômica da UFERSA, o valor registrado por Mossoró neste mês é o menor dos últimos sete meses, o segundo menor desde o início do levantamento em agosto de 2022. Apesar da tendência de redução, outros fatores podem acabar afetando o valor do índice cesta básica essencial. A gente olhando para os dados dos últimos anos, a tendência do segundo semestre é uma tendência de redução do preço da cesta básica. É preciso que a gente observe alguns indicadores que podem impactar nos preços. Por exemplo, a gente ainda está sentindo o efeito do aumento do preço do arroz, que foi decorrente da crise climática do Rio Grande do Sul. Agora, nesta semana, já houve um anúncio de aumento de combustível, isso pode aumentar o custo dos fretes, isso também pode impactar no preço dos itens. Então, cada mês a gente tem que observar a dinâmica de outros fatores que venham a estar impactando nos preços. Obrigado. Obrigado. Obrigado.